Se tu valeu tenho pena De não te saber cantar Tu és mote de um poema Que ninguém pode ensinar Se a beleza em qualquer lado Se me disse com dinheiro Com a princesa do sado Comprava-se o mundo inteiro Onde é que existe um rio azul igual ao meu Que em certos dias tem a mesma cor do céu Minha cidade é um presepe, é um jardim Queria guardá-la e teria só pra mim Onde é que existe um rio azul igual ao meu Que em certos dias tem a mesma cor do céu Minha cidade é um presepe, é um jardim Queria guardá-la e teria só pra mim Se tu balderra morena Onde tudo fica bem Com a beleza serena Onde é que existe um rio azul igual ao meu Que em certos dias tem a mesma cor do céu Que em certos dias tem a mesma cor do céu Queria guardá-la e teria só pra mim Onde é que existe um rio azul igual ao meu Que em certos dias tem a mesma cor do céu Que em certos dias tem a mesma cor do céu Que em certos dias tem a mesma cor do céu Que em certos dias tem a mesma cor do céu Onde é que existe um rio azul igual ao meu Que em certos dias tem a mesma cor do céu Minha cidade é um presepe, é um jardim Queria guardá-la inteirinha só para mim Onde é que existe um rio azul igual ao meu Que em certos dias tem a mesma cor do céu Minha cidade é um presepe, é um jardim Queria guardá-la inteirinha só para mim Só para mim Minha cidade é um presepe, é um jardim Que em certos dias tem a mesma cor do céu É um jardim